Bom, nesse momento o prefeito vai falar com os funcionários, professores, professores coordenadores, diretores de escola, merendeiras, motoristas, vigias, enfim, todos aqueles que trabalham na rede municipal de ensino, trabalhado até agora na rede municipal de ensino, no município de Padoramba. Então, nesse momento eu passo a palavra para o prefeito Luiz Caio Henrique da Cunha, para que ele faça o uso da rede. Essa reunião que o Paz puder não tem nada de novidade. Imaginou se eu tivesse vindo aqui agora, tivesse sido candidato à reeleição, tivesse ganhado a eleição e vocês terem que aguentar aí umas quatro anos. Dá mais nada disso aí. Por isso que é bom o regime democrático e por isso que eu sempre fui contra a reeleição. Se eu sempre fui contra a reeleição, no momento que eu posso demonstrar que eu sou contra a reeleição, que meus filhos sabem, minha mulher sabe, minha família sabe que eu sou extremamente contra a reeleição, e quando passou no Senado a reeleição, eu falei, passou mais um ato de corrupção dos políticos. E foi o que aconteceu no Brasil. Então, felizmente, foi uma relovação. O Júlio ganhou a eleição, parceiro nosso. Então, o que eu quero anunciar para vocês é o seguinte. Que vocês fiquem tranquilos, todos, independente. O Júlio já conversou com o seu mestre, o seu mestre vai continuar mais uma temporada aqui, tocar educação mais um pouquinho. Eu acho que já conversou com os diretores também, vai continuar mais um pouco. Então, cada um de vocês, para mim praticamente falta 20 dias. Eu falo falta 30, tem quatro de final de semana, são 108 dias, mais Natal, Ano Novo e Inverso, então o mandato terminou. Talvez eu não teria outra oportunidade de agradecer vocês, eu não sei hoje. Então, que cada um de vocês continue trabalhando do mesmo jeito. Vai ter a mudança, mas vai ser uma mudança insignificativa. Não vai acontecer como a condição conosco. Imaginou a gente ganhar uma eleição e tentar ir na prefeitura para ver como é que está a situação, onde é que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer com a saúde, com a educação. Então, em suma, e não tivemos acesso. Aliás, em todas as vezes que nós ganhamos a eleição, tivemos essa dificuldade. Então, isso não é republicano, republicano é isso. Ganhou a eleição quando eu, em 88, o Chitão deu a eleição depois de mim. No outro dia, o Chitão estava na prefeitura fazendo as modificações que ele queria fazer. Depois, em 96, o Abobrinha ganhou a eleição. No outro dia, tinha uma sala na prefeitura, ele ficou lá fazendo o que ele queria fazer, mudando, contratando, dispensando, em suma. E eu não consegui, infelizmente. E as três vezes eu fiz, e agora eu juro da mesma forma que a fazenda. Então, ele já vai deixar o seu déficit de educação, acho que já conversou com os diretores, e que vocês continuem trabalhando, tranquilo, para não ter lá na frente. Você imagina ter que fazer... Como é que chama esse concurso de fazenda, né? Fazer esse processo seletivo, sem... Ah, não, não dá mais tempo, tem que fazer correndo, a cabeça do professor acertou a conta, não tem... Não sei se eu vou passar... Vocês lembram disso? A situação que ficou? E hoje está tudo mais tranquilo. Infelizmente, está tudo mais tranquilo. Aí a gente fica pensando, né? Mas como é que o Júlio foi na eleição, né? Ele falou que ia ser candidato, até meio, né, um cumprimento de ninguém, um jovem, médico... Como é que ele ganhou a eleição? Ele ganhou a eleição porque ele é jovem, tem vontade, mas acima de tudo, foi uma soma de coisas positivas do governo. Uma soma de coisas positivas. E uma das coisas positivas foi a educação. Com todos os defeitos, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com toda a sorte de investimento nos prédios, com tudo que vocês possam imaginar. Mas foi, vocês fizeram parte da vitória. Não estou nem dizendo que vocês votaram, deixaram de votar. Mas perante a sociedade, perante o eleitor, vocês ajudaram. E o trabalho que vocês fizeram na educação, tanto de eleitor, como aluno, como motorista de ônibus, todos, todos, sem exceção, todo o pessoal da educação, o senhor Desce, todos, ajudou. Não sei se vê como é que a política é complicada, mas como é que o Júlio ganhou a eleição, nunca falou que ia ser candidato, nunca visitou ninguém, e tal, de repente, de Abrazunas, ele ganha a eleição. Foi uma soma de coisas positivas na educação, na saúde, na limpeza. Meu irmão ajudou bastante. A minha esposa, Maristela, que vocês conhecem, ajudou bastante com todas essas brigas. Até ela vinha aqui hoje para falar tecnicamente da educação. Ela vai marcar com o seu décimo dia, ter uma oportunidade, porque a Maristela não pode ser esquecida também. Ela é minha esposa e eu. E ela não pode ser esquecida a ajuda que ela deu para o mandato, para nós terminarmos esse mandato. Ela foi uma ajuda fundamental em todos os órgãos que ela botou a mão. Ela mais ajudou do que atrapalhou. É difícil ter uma primeira dama e com a Maristela, que entende de tudo um pouco. Eu sei que tem muita gente que não gosta dela, porque ela é perfeccionista. Quem é perfeccionista sofre, não é isso? Vocês que são casados e tudo mais, se tiver uma dama de perfeccionista, sofre com o marido, com o filho, não é isso? Vocês querem tudo no lugar certinho, mexem com o tapete, deixa ele mexer com o tapete. Ah, deixou-nos acesas. Não levantou a tampa do barrilhão, não é assim? A gente tem esses defeitos. Mas a Maristela tem as qualidades dela que são extraordinárias. E ela ajudou bastante o governo, tanto quanto o meu irmão ajudou também. Meu irmão veio, deixou de ser candidato lá onde ele estava, não sabia se ganhava ou pregui a eleição, mas ele era vice-prefeito. Falou, não, mano, dessa vez eu vou ir para ajudar. Aí veio, acabamos ganhando a eleição, a gente ajudou e agora ele tem uma missão de voltar para o Mato Grosso. Vocês estão vendo como é que é as coisas. E eu estou muito feliz de poder entregar a prefeitura e sair pela porta da frente. E por isso eu contei. Nós temos 550 funcionários. Tem 500 funcionários, 500 funcionários concursados, e tem acho que uns 30, 40, cargo em comissão, né? E vai ter que acabar. Tem os cargos em comissão, uma mulher lá é professora, vai ser diretora, é cargo em comissão. Então, tirando esses cargos em comissão, que a pessoa já é do município, você, se não me engano, é um cargo em comissão, é isso? Você está deslocado com um cargo em comissão. O Adelmo também ajudou bastante. Todos ajudaram. Então, tirando esses cargos em comissão, a promotoria vai pegar no pé, porque o Tribunal de Contas já pegou no pé. Então, vai deixar lá alguns cargos de chefia em comissão. O resto vai ter que acabar tudo, vai ter que ser tudo concursos. Então, cada dia mais está difícil administrar coisa pública. Então, quem está lá fora, quem está trabalhando, um salário pouco, um monte de dificuldade, mas você está pensando, olha, o prefeito, não sei o quê, não sei o quê. Olha, é difícil. É muito difícil. Até que, em panorama, nós chamamos várias pessoas para ser candidato a prefeito. Ninguém quis colocar o NIC, não quis ser candidato. Era a vez dele, já tinha conversado, que o NIC seria o candidato a prefeito da nossa coligação. O senhor Augusto Carlos, um outro de si, e por outro, eu não quero ser candidato a prefeito. E do PV, ninguém quis ser. Acabou, fizemos uma pesquisa lá entre quatro pretendentes e o Júlio Cossain na frente. Então, feliz que ganhou a eleição. Então, eu quero, de coração, agradecer a vocês. vou ficar aqui na cidade, vou ficar aqui na cidade, eu e o magistério, se Deus quiser, vou lutar a trabalhar. Ela volta a trabalhar no estado, ela não aposentou ainda, ela está comissionada aqui no município, o cara, quando é prefeito, que é mulher da educação, tem o direito de comissionar e ficar recebendo dinheiro do estado. Ela não recebeu da prefeitura, ela recebe do estado. Ela vai voltar a trabalhar. Vocês estão ouvindo aí atrás, então, ela vai voltar ao estado, deve ter mais uns três, quatro, seis meses para trabalhar e depois aposentar, mas a gente vai continuar com o panorão. E essa passagem pela prefeitura, nas outras foi bastante experiência, mas nessa a gente acabou aprendendo muita coisa que a gente também já vai amadurecendo, vai envelhecendo, já vai adquirindo outras experiências e a experiência, vocês sabem, ah, mas não vale nada a experiência. Lógico que vale, a experiência é importante na vida da vida. Pena que não dá para voltar atrás, a gente vai ter experiência com 20 anos, a gente vai tendo experiência de acordo com a idade que vai chegando. Então, eu acho que foi um governo dentro dos quatro anos, com todo aquele tumulto que a gente assumiu, ah, ele é diplomado, mas não vai assumir, vai ser cassado e aquela coisinha toda que vocês acompanham durante mais de um ano. Mas, felizmente, a gente acabou se adoecendo no meio do caminho, mas, o povo tratando, graças a Deus, tudo certo e a gente vai, a gente vai tocar a vida aí, que vão torcer para o Júlio, o NIC, faça um bom trabalho, faça um bom governo e que esteve recolhendo os frutos daqui a quatro anos. Então, foi isso que esse governo fez. Toda dificuldade acabou, deu certo. Ah, deu certo porque teve uma eleição, não, se eu não me peço por eleição, eu estaria aqui do mesmo jeito reunido com vocês e dizer o que eu estou dizendo aqui agora. Esse é o melhor regime democrata. Você já imaginou Cuba, eu visitei Cuba, você imaginou viver naquela miséria, vocês pensam, porque quando queimeu o socialismo, não sei se tem alguém que crieu o socialismo, dá a impressão que aquilo, até que as faculdades do governo do PT, socializou a molecada, vocês devem ter filho em faculdade, vocês devem ficar observando. Então, o socialismo é muito bom para quem é chefe, mas para quem está lá embaixo trabalhando, vocês estão vendo a miséria que tem, em todos os sentidos. Então, eu acho que o regime democrata é o melhor que tem e agora, felizmente, acabou a eleição para o prefeito, felizmente, então, daqui a quatro anos, o Júlio não pode ser mais candidato para a eleição, mesmo que ele queira que a Constituição não provoque nenhuma coisa. Eu quero tocar aqui um outro assunto, como a gente é homem público, as coisas distorcem muito, antes de chegar a vias de fato. Já algum tempo eu tinha intenção de, não, a prefeitura tinha intenção de não mais fazer a merenda do Estado. E a gente veio o primeiro ano, o segundo, não veio o terceiro, e o último ano a gente ia fazer. Mas aí, tinha dificuldade no governo, e vocês observaram a televisão falando, de onde o governo assupiu a merenda, estava dando bolacha com caixinha de leite, essas coisas, porque não deu tempo do governo de se preparar, não deu tempo do governo de contratar a empresa, contratar merendeira, tal, esse tipo de coisa. Então, nós acabamos abordando, não fizemos isso aí, e estamos preparados desse ano. Então, nós não assinamos o convênio com o Estado, porque o Estado tem que assinar com a União. Então, a prefeitura vai continuar fazendo a merenda escolar municipal, não vai atrapalhar em nada, as merendeiras, se há cinco, seis merendeiras, vêm para a prefeitura, vão continuar do mesmo jeito, trabalhando, ajudando, cobrindo férias, isso, e o Estado vai ter tempo de contratar. Contratar, e eu visitei alguma cidade que tenha merenda escolar no Estado, é tão boa como no município. Vai ser até melhor, porque se a merenda do Estado for melhor, nós vamos ter que melhorar. Então, eu queria fazer uma puta polêmica, estou vendo aí, só estou escutando. Então, eu sei que toda mudança é difícil, mudança na merenda é muito difícil. A gente troca de funcionar em casa, na praça calça diferente, a gente percebe, se o café está mais doce, a gente percebe, toda mudança, ninguém aceita mudança, nós não aceitamos mudança. Então, você imagina uma merenda que vem fazendo há tantos anos, você pode ficar tranquilo, que vai ser merenda de boa qualidade, o governador está preocupado, com isso aí, eu não sei se eles contratam empresas, se eles fazem concurso com a merendeira, eu não sei como é que vai fazer isso aí. Pode até ser que esse ano não dê certo, pode até ser que não dê certo, vai ficar para o ano que vem, porque ninguém quer prejudicar ninguém, a gente está aí para fazer melhor. E além da economia que o município vai fazer, porque se continuar do jeito que vai indo, Deus queira que não, mas vai chegar uma hora, talvez o Júlio Passos só que o próximo prefeito não vai ter dinheiro para fazer salário. Não é salário de vocês, não, mas é salário de ninguém. Se continuar a economia do país, o jeito que vai indo. Você viu, nós priorizamos algumas coisas, priorizamos o salário do sancionário, o cara trabalhar, chegar no final do mês, não recebeu o salário, aí o bicho pega, não é complicado. então eu queria explicar isso aí da merenda para vocês, porque eu sei que os alunos vão perguntar para vocês, na casa, o filho vai perguntar, só não é a prefeitura que vai gerenciar a merenda, quem vai gerenciar a merenda é o Estado, mas vai continuar de boa qualidade, vai continuar do que faz cura, isso vai continuar do jeito que dá, e assim que vocês merenderem, tem lá, no Estado, vem para a prefeitura e vai prestar serviço, vai fazer, substituir lá, no carro frontal, e deixa de ver, coisa que fazer, e o Júlio, está extremamente antenado, conversou bastante com as diretoras, e conversou bastante com o seu destino, o Júlio é uma pessoa de pouca conversa, observar durante a campanha, é uma pessoa que fala pouco, mas ele é uma pessoa que ele é maior boada, ele escuta, e demora um pouco para decidir, porque quem escuta, você sabe, demora um pouco mais para decidir, erra menos, talvez eu tenha errado mais na minha vida, é o meu estilo, de decidir muito rápido, então quem decide rápido, acaba errando, mas eu só aprendi isso depois de 60 anos, não adianta mais nada, então aí, justamente vai decidir, ah, mas o cara não decide nada, não é que não decide nada, quem demora um pouco mais para decidir, sempre acerta mais, porque ele vai dormir, ele perde o sono, ele pensa, ele raciocina, ele, se fizer assim, não é melhor, quer dizer, acaba a gente, eu não gosto dessa decisão, porque é rolando no município, mas eu errei muito na minha vida, tanto politicamente falando, como na minha vida particular, tem que decidir rápido, eu quero tirar isso da minha frente, então o município acabou, para não ficar sofrendo, mas quem demora um pouco mais para decidir, acerta mais, no caso do Nip, no caso do Júlio, eles decidem, eles demoram um pouco mais, mas tenho certeza que eles vão acertar mais, então eu estou muito feliz, muito contente, de poder sair, eu sei que não foi feito tudo que a gente sonhava em fazer, em função da crise econômica, social e cultural, do município, mas trabalhamos, mas o povo acreditou em nós na quadrante da casa e logicamente não estava criado a ver o mundo, porque aquela eleição foi dividida, mas a gente procurou fazer o máximo dentro dos limites, dentro do dinheiro que tem, a gente procurou fazer o máximo e se Deus quiser, eu sou o primeiro, eu quero aproveitar para ouvir vocês para a Praça do Povo, para fazer a passagem do Eduardo Ar, para dar o seu banquinho, para dar a sua caixinha de cerveja, e se tiver clima, eu vou entregar já para o Júlio, já sou o primeiro para assumir aqui na Câmara, no dia primeiro, quer dizer, vou ter assumido dia 5, né, dia 28, né, já é o dia primeiro e todo mundo quer festar, mas o Brasil tem umas coisas meio, meio acomplitadas. E convidar vocês, desejar para vocês um Feliz Natal, uma família de vocês todos e um Banho 17, que seja um ano bom e que o próximo prefeito dê bastante momento para vocês. De serviço. Eu acho que o pai vai começar amanhã, já é bom, mas o senhor falou. É, é um público, é um público agradecer ao meu irmão. Sábado no Poca, eu vejo as críticas, que fizeram, tem na hora do Poca, trabalha 18 horas por dia, os salários dele, é um dos chimpanistas, mas ele é meu irmão, meu parceiro, acabou ajudando aqui, ele gosta, faz amor, faz um carinho, ótimo, nem todo mundo gosta dele, ele tem que ser bem dum, se ele vai um diabo, eu levo até ele embora. As vezes ele é meio fruto, mas ele ajudou. Ele foi fundamental nessa investigação, tanto ele como ele está. e o povo é uma pessoa, que essa dureza dele toda, mas da família é o mais emotivo, ele é o que chora mais fácil, mas é emotivo, com toda essa dureza dele, você imagina se eu não fosse o motivo dele, mas ele ajudou muito a cidade, não ajudou a mim, ele ajudou muito a cidade, você não pode ser maridão, porque esse moço brigando, eu e ele é maristelo, é uma guerra, nós brigamos, brigamos para defender o interesse do município, isso é difícil ter um casal, um irmão, com essa dedicação, com essas brigas que nós temos, mas brigava em função do prefeito, isso é difícil, mas a gente, é o costume da gente, a maristela é muito, quer as coisas muito sérias, muito correta, mal quebrava, mas valeu, valeu, pena nessa década, e agradecer ao seu texto, a maristela começou com esse trabalho em educação, principalmente, foi uma luta, foi dar, fazer esse nosso tudo, e a metodologia que foi plantada foi ótima, e o aprendizado, eu sei que tem professor que não gosta da metodologia, tem professor que, mas é isso aí, cada um faz aquilo que é possível fazer, beleza? Já que seus professores estão todos felizes que ninguém quer falar nada, já que os funcionários estão todos felizes que ninguém quer falar nada, não é nada, senão é uma coisa de abogração dessa, é uma coisa de abogração, vou passar para lá o professor dessa, não perco falar três palavras, e o Nick vai falar o dia que ele assumir, juntamente com o Júlio, aí ele diz que vai fazer um discurso, bem frequente, bem bonito, e que Deus ilumine vocês todos, e muito obrigado por vocês terem vindo agora. Bom, eu quero agradecer ao prefeito Luiz Carlos, e a primeira dama, dona Maristela, que se faz presente, mas foram as duas pessoas, que abriram os caminhos, para que eu chegasse até aqui, e trabalhasse esses quase três anos, não é? No início, no primeiro ano, foi o ano mais difícil, para a educação no município de Padorano, a Javis foi implantada, uma sistemática, foi estabelecida, uma diretriz para a educação, uma política educacional, e através dessa política educacional, nós já estamos vendo os avanços que aconteceram, temos visto aí o índice do INDEP, o índice do INDESP avançar, isso significa uma diretriz, o município tem uma política educacional, são avanços que nos mostram que o caminho está certo, basta aprofundar mais, e isso não é um trabalho meu, não é um trabalho exclusivo do prefeito, mas é de toda, de toda a equipe da educação, todos vocês tiveram a participação, e um resultado positivo, e esperamos, que o doutor Júlio, o próximo prefeito, dê sequência a essa política educacional, eu vim aqui, relacionado algumas coisas, para falar para vocês, mas, quando o prefeito viu, e viu que era um jornal aqui com uns 30 itens, eu falei, não, não dá não, é muita coisa, mas, em rápidas pinceladas, vocês que estão aqui, vocês que fizeram a grandeza dessa educação avançada, e quem é que é o beneficiário? O beneficiário é o cidadão, é a criança, que foi a primeira coisa que o prefeito me disse, quando eu estive no primeiro encontro, quando eu assumi aqui a divisão municipal de educação, a criança é o foco, a questão da escolaridade da criança, a questão social da criança, nós queremos melhorar a qualidade de vida dos panoramenses, e, nesse sentido, o trabalho tem que começar na raiz, tem que começar lá na educação infantil, e avançar, e, vocês têm visto, nós, temos aqui uma relação, se não me engano, oito doutores que passaram por aqui, mestres, fazendo os cursos, juntamente com vocês, a educação infantil, o ensino fundamental, nos vários segmentos. Então, veja bem, essa é uma política que visa melhorar a qualidade de ensino, e o resultado da aprendizagem, porque quem vai dar resposta ao nosso trabalho, é o aluno, e ele tem respondido a altura, que é isso que importa, prefeito. Eu quero agradecer pela oportunidade, né, ao senhor, a doutora Maestela, e posso dizer até, que a minha primeira formação foi em 1971, 73, quando fiz a faculdade de educação física, em Bambu. Depois, pedagogia em Dracena. Depois, pós-graduação em gestão educacional, na Universidade de Campinas. E a minha quarta formação foi a partir de 18 de dezembro de 2013, aqui na Prefeitura de Panodão. não sei até onde eu colaborei com todos vocês, mas eu aprendi com cada um de vocês, nesse sistema educacional, então foi um avanço para mim, esse aprendizado, não tem preço. Isso é conquista do dia a dia, do trabalho com vocês. muito obrigado, prefeito, muito obrigado a todos vocês, e que vocês tenham sucesso sempre, porque as crianças de Panorama precisam do trabalho de cada um de vocês. Muito obrigado.